Fala galera, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Manser. E no vídeo de hoje vocês vão conhecer nossa nova linha de cadeira gamer, Manser Cycle. Já adianto pra vocês que a gente possui ela em três modelos, três cores diferentes. A preto e roxo, preto e cinza e preto e amarelo. Mas antes de vocês conhecerem ela um pouco mais de perto, você tem que vir aqui embaixo e aproveitar e já se inscrever pra não ficar por fora de nada e acompanhar todos os nossos lançamentos. E é claro, deixa aquele like pra dar aquela fortalecida. Não custa absolutamente nada e você vai garantir que você vai ficar por dentro de tudo. E agora sim, bora pro vídeo. Primeiro eu vou falar um pouco sobre as diferenças entre elas, galera. No caso vai ser a estampa, não somente a cor, por exemplo aqui a preto e amarelo, a preto e cinza e preto e roxo. A principal diferença vai ser este símbolo aqui. Todas esses símbolos aqui são runas da cultura Wicca, galera. Então como vocês podem ver aqui no teaser que está passando pra vocês agora, são três modelos e cores diferentes. Essa runa, esse símbolo que está diretamente no acento, vai mudar a cor. Já a parte que fica aqui no encosto não muda a cor. Todas elas estão na cor cinza. E a cor que realmente vai diferenciar aqui é basicamente na cor das almofadas e na lateral aqui também com essas runas. E na parte de trás também muda a questão da cor. Tanto nesse símbolo quanto aqui na parte de cima onde está escrito Mancer. Aqui na parte lateral do encosto a gente também consegue observar que tem nessa parte roxa escrito By Pichal Group. Porque essa cadeira foi desenvolvida pela Pichal Group. Então além de deixar aqui especificado que sua cadeira foi desenvolvida pela Pichal Group, também deixa uma estética bem bonita aqui, um detalhe bem bonito. E questão de material, ela é toda em couro e nessas laterais. E também do acento em suede. Algo bem interessante de vocês analisarem, galera, é que toda essa parte onde tem estampa aqui, nada é abrasivo. É tudo costurado. Ou seja, você vai garantir longa durabilidade e grande resistência aqui para os detalhes da sua cadeira. Então agora que vocês conheceram a parte da estética da cadeira, vamos passar para as especificações mais técnicas para vocês. Primeiro aqui sobre a espuma, galera. Tanto do acento quanto do encosto, moldada de cura a frio. E a densidade aqui do acento de 45 kg por metro cúbico. São encostos que é reclinável de 90 a 165 graus. Para fazer essa regulagem, possui essa alavanca muito simples. Puxou, faz a regulagem, soltou, fica da maneira que você desejar. Sua base estrelada possui em 350 milímetros e em metal. E logo abaixo do acento, mecanismo Butterfly. Esse sistema Butterfly disponibiliza para você o sistema de balanço da cadeira. Para habilitar ou não, é muito simples. Aqui na parte de baixo, nessa alavanca, você pode colocar para dentro para travar e para fora para habilitar o sistema de balanço. Que no caso, esse sistema de balanço que possui entre 3 e 30 graus de ajuste. E para regular esse sistema de balanço, você possui essa válvula giratória, onde você pode apertar ou soltar para regular se fica mais sensível ou não esse sistema de balanço. Aqui nos encostos de braço, você possui um ajuste 3D. Ou seja, você consegue fazer o ajuste em 3 direções. Para cima e para baixo, para dentro e para fora, para frente ou para trás. Para quem já está se perguntando, pistão classe 4 suportando até 180 quilos. E as rodinhas? A cadeira de 60 milímetros em PU. A cadeira também possui duas almofadas, galera. Uma para encosto de pescoço e uma para encosto de lombar. A cadeira também possui um ajuste de altura de 8 centímetros de variação. Para fazer essa elevação, muito simples, puxa essa alavanca aqui, ergue, está tudo certo. E para baixar também, só puxar e fazer força para baixo, que ela vai fazer a regulagem para baixo também. Mas agora a gente vai passar para as informações mais técnicas sobre medidas da cadeira. Largura do encosto superior, 55 centímetros. Distância entre os braços, 77 centímetros. Largura do encosto inferior, 49 centímetros. Medidas do assento, 55,5 centímetros por 56 centímetros. A altura do encosto, de 85 centímetros. A altura ajustável do assento, de 47 a 55. Nesse caso, é questão de ajuste da altura do chão até o assento. E suas dimensões gerais é de 126 por 77 por 76, na sua altura mais baixa. E 134 por 77 por 76, na sua regulagem de altura mais alta. E sobre a altura do usuário, ela é indicada para uma pessoa de até 1,90 de altura. Espero que vocês tenham gostado. Comente aqui embaixo o que vocês acharam dessa cadeira. E aproveite também, venha aqui embaixo e já se inscreva no canal. Assim você vai garantir que vai ficar por dentro de tudo. E isso não custa absolutamente nada para você. É só benefício para você. E deixa aquele like para dar aquela fortalecida. Vou deixar o link delas aqui na descrição. E aqui embaixo estão as nossas outras redes sociais. Então se você não quer ficar por fora de nada, comece a acompanhar todas elas lá. É isso aí, muito obrigado e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí